Eu queria tanto usar um Curvex porque com a maturidade os cílios vão raleando, não é mesmo? Você quer usar um Curvex e não sabe como? Sou Catarina Poladian, maquiadora profissional e professora de automaquiagem especializada em pele madura. Estou revelando os segredos da automaquiagem para você que quer rejuvenescer de 5 a 10 anos com as suas próprias mãos e entrar nessa nova etapa da pele madura com segurança e linda. Bem, por várias vezes você se pegou pensando assim, ai, eu queria tanto usar um Curvex porque com a maturidade os cílios vão raleando, não é mesmo? Eles vão ficando pouco, mais curtinho, não temos mais aquele cilhão que tínhamos na juventude. E aí você fala assim, poxa, mas de repente, vai, se eu conseguir usar um Curvex, será que ele não vai ficar mais curvadinho, né? Não vai dar aquela sensação de ele estar maior? Mas aí, quando você compra um Curvex e tenta usá-lo, meu Deus, que medo! Como é que eu vou chegar com esse trem aqui perto do meu olho? Aí você fica piscando, você fica com medo, você acha que você vai beliscar a tua pálpebra? Lógico, porque a nossa pálpebra fixa, claro, ela já cobriu a pálpebra móvel, ela tá mais gordinha, e aí você tem medo, você tem receio, porque vai beliscar, porque vai pegar a tua pele, vai quebrar teus cílios. E agora, o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou usar esse Curvex? Calma, muita calma agora. Dá pra usar? Dá sim, mas tem que ir realmente com um certo cuidado. Calma, por quê? Além de todos esses fatores que eu comentei com você, tem também o fator de você, a partir dos 40 anos, não é mesmo? Tem aquele problema da vista, né? Que a gente, quando de perto assim, já não enxerga mais tão bem, e aí se você usar óculos, aí você fala assim, eu não tô nem vendo onde é que eu tô encaixando o meu Curvex. Não tô nem vendo o que tá acontecendo aqui. Claro que você vai precisar de um espelho de aumento, no caso de você usar óculos pra perto, não é mesmo? E ir realmente com um certo cuidado, né? Chegar, encaixar, porque quando você vê o pessoal fazendo, né? Nos tutoriais e tudo mais, vem com uma facilidade tão grande, e quando você vai tentar em você, é aquela dificuldade toda. Vamos lá, eu vou mostrar pra você como você vai fazer, tá? O Curvex, ele tem esse movimento aqui, tá? Então, o que que você faz? Com ele aberto, você vai se aproximar assim, olha. E você, quando você encaixar, olha, encaixei, tá? É aqui que eu quero, ó. Eu tô bem encaixadinho perto do meu cílio, ok? Quando ele tiver encaixado na tua pele, na altura certa, na altura do cílio, você dá uma leve desencaixada, solta, desencosta ele um pouco, aí você vem. Vem e segura. Pronto, ó. E vai fazendo esse movimento assim, ó. Segura e larga, segura e larga, pra dar uma encurvada nele mesmo, tá? Pronto. Você colocou o Curvex, olha, eu também tenho pouco cílio, ele tá mais raro, na minha juventude, o meu cílio batia aqui em cima, era uma loucura, era tão bom, não é mesmo? Mas, hum, eu vou deixar de usar um Curvex, ou deixar de maquiar meus cílios por isso? Jamais, jamais. Vamos fazer, porque temos esse recurso, porque nós não vamos utilizar. Mas tem que tomar esse cuidado, tá? Quando você se aproximar, olha, se aproxima e encosta. Volta, sente que ele tá, ó, sente que ele tá no lugar certo, olha, tá na altura certa, bem próximo ao meu cílio. Aí você dá uma desencostadinha de leve, desencosta um pouco, pronto, aí você aperta. Mas vem devagar, tá? Não vem com vontade, não. Não vem já apertando, vai devagarinho, porque nós temos pele flácida aqui, temos uma pelinha flácida aqui, aqui também. Então, se você não fizer com cautela, com cuidado, você vai acabar se machucando. E se você for devagarinho, se por algum acaso você estiver pensando em algum lugar, não precisa tirar correndo, não. Calma, fica ali. Só solta, desencosta só mais um pouquinho, você vai ajeitando e você vai conseguir usar o teu Curvex, sim. Ele vai fazer um efeito bem bacana, você usa ele antes de aplicar o rímel, tá bom? E você vai ter um efeito bem legal. Curtiu? Você gostou? Então compartilha. É importante pra mim, é importante para nós mulheres, pra todas, pra toda essa corrente de mulheres de pele madura, que estão cansadas de não se arrumar, estão cansadas de não entender como que é essa nova etapa da maturidade. Pois é, nós vamos passar por ela com sabedoria, com conhecimento. E esse conhecimento todo, nós temos que divulgar. Nós temos que passar pra todas as mulheres que estão passando pela mesma etapa que nós. Vamos lá? Vamos curtir? Vamos compartilhar? Se você está aqui no YouTube, se inscreva, ativa o sininho e continua me seguindo. Se você está no Instagram, a mesma coisa. Eu peço pra você me seguir e curtir minhas postagens e compartilhar com as suas amigas. Se você está no Face, o mesmo, meu amor. Vai lá, me segue, compartilhe com as suas amigas do Facebook. E vamos fazer com que todas as mulheres de pele madura tenham toda essa informação. Um beijo no coração de todas. Amo vocês! Um beijo no coração de todos e seus amigas. Tchau, dê uma paz. Tchau, dê uma paz. Tchau, dê uma paz. Obrigado.